Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Ter um chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vapo Toma rebolado Toma, toma, vá pro vapo Se liga dentro Toma, toma, vá pro vapo Toma esculagem Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou Ia pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Deu um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma, esculagem Toma, 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 toma Toma, toma, toma Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Oi, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Oi, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Oi, toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma, esculagem Toma, 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 toma dentro do seu quarto Toma, toma, e me sentane Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa rabaca bolada Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa rabaca bolada Vai sentar com força Vai sentar com força Vai sentar com força com essa rabaca bolada Cê quer meu show, tudo liga pra ler Rola no palco, tudo firme, sei lá Olha os moleque de PSP Pisso bem forte, PSP PIX do cash, quero cash Cara, nem sei quem é você Pode ser em texto, paga pra ter PIXO 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 I don't expect you to release me Jumping the gun Holding my time I never ask you to forgive me And you will never see my side And I will always think I'm right But I always regret the night I told you I would hate you till forever Forever, 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 forever I told you I would hate you till forever Forever, 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 oh, 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 oh Playin' the part, playin' the game I don't expect you to believe me Nittin' the mind, we tear it apart I never ask you why you need me And you will never see my side And I will always think I'm right But I always regret the night I told you I would hate you till forever I told you I would hate you till forever I told you I would hate you till forever What else should I say? What else could I do? Maybe it's too much for you